Hoje, Luiz, é um dia feliz, onde a gente tem que agradecer a Deus e prestar conta com a nossa população autogarsense, já que isso aí é um recurso próprio, é dinheiro nosso investido na saúde, onde os carros vão se desgastando, vão se envelhecendo, e aí é ar que tem problema, é um problema de lugares. Então, o secretário Domingos, junto com a sua equipe, estudou um carro melhor para trabalhar na secretaria, e esse aqui é de 31 lugares, e aí a população hoje, que se desloca para a cidade de Rondonópolis, ou é Cuiabá, qualquer que seja, vai viajar com qualidade, o motorista vai ter mais segurança, porque é um carro zero. Então, eu agradeço também, em nome da nossa vice-secretária Angelita, onde todos os secretários, porque ninguém trabalha sozinho, não é porque está chegando um veículo da saúde, mas é um trabalho de todos os secretários e todos os funcionários, principalmente, que no médio esforço para preparar as documentações, que hoje é o que tem a maior dificuldade, para receber um veículo, como também obras. Então, está aí, isso é um presente para a população, e obrigação nossa mesmo de fazer o melhor sempre. Então, a gente tem que prestar conta, porque é dinheiro público, e dinheiro público tem que ser gasto com o povo. É hoje mais um dia de alegria para nós, como gestores do município, chegou o ônibus no ano passado, nós já programamos para essa compra, tendo em vista que são veículos que rodam muito, então a gente sabe da necessidade de estarem novos, que se sabe que a segurança é maior. Então, a gente fica feliz, hoje chegando, então a partir das próximas semanas já estará rodando, e isso é muito bom, era um anseio da população, sempre cobrando pela qualidade, e a secretaria se empenhou, nós colocamos recurso próprio e foi adquirido. E é importante lembrar que isso também é uma van para a saúde, não deixa de ser, com toda certeza, um incentivo na saúde de alto gás. Com certeza, a gente sabe da demanda que é, a secretaria vem trabalhando, nós temos aí várias consultas, exames, então isso é muito importante para toda a população que está sendo atendida e com qualidade. Com muita alegria, que nós conseguimos adquirir esse veículo, e para atender a população, já que todo dia está na estrada, então a gente está fazendo com que esse transporte seja de melhor qualidade. Hoje o município de Alto Garças conta com quantos veículos para fazer esse transporte de pacientes aqui no nosso município? Atualmente nós temos três micro-ônibus que fazem o transporte desses pacientes. Esse também não deixa de ser, secretário, um investimento na saúde do nosso município, trazendo mais qualidade de vida para aquelas pessoas que precisam se deslocar aqui do nosso município. Sim, enquanto nós não temos profissionais com especialidade diariamente no nosso município, nós precisamos levá-los até o atendimento em Rondonópolis. Então, pensando nisso, já que eles saem de madrugada, dá um melhor conforto durante esse transporte. E é importante lembrar, mais uma vez, que hoje é um dia feliz para todos os funcionários da área da saúde, para toda a prefeitura de Alto Garças. Sim, todos nós estamos muito felizes. E eu agradeço aqui a toda a nossa equipe, todos que nos ajudaram no processo para a aquisição desse micro-ônibus.